Olá, Cassiano Bittencourt para mais um BAM! A gente teve hoje, durante o pregão, a realização da ponta mais barata de Boa Vista, como eu tinha telegrafado o que faria 350 mil vezes em várias ocasiões, várias e várias e várias ocasiões, está alinhado justamente com o que foi comentado no BAM sobre a oferta feita pela Equifax, que está aqui embaixo para quem não sabe do que eu estou falando, está aqui na descrição, e várias pessoas do canal vieram me parabenizar pelo timing, pela venda naquele ponto quase máximo. Eu vendia R$7,59, a operação Boa Vista hoje bateu em R$7,60, a máxima ia há bastante tempo, e alguns inclusive com dúvida para saber como eu fiz para fazer essa mágica de vender nas máximas. E essa é a hora que eu deveria dizer algo do tipo, abre aspas, com o tempo, a experiência, você pega o timing, ou então, abre aspas, eu explico isso no meu curso de timing com 15 módulos que custa R$10 mil, faço um desconto por R$5 mil pelos 15 módulos, ou ainda, abre aspas, tem coisas que só a Filco faz para você. Resumindo, fazer o que todo, todo, grande maioria da galera que é influencer, de investimento, de investimento faz, responder de forma etérea e egocêntrica, tentando parecer um ser mítico, mágico de Nárnia. Mas eu aproveito esse momento justamente para tentar quebrar um pouco mais, mais uma balela do mercado, com essa complacência de fazer parecer que a coisa é mágica e incrível e fantástica. E eu digo para vocês claramente como eu fiz, foi acaso. O timing do Itraday, o timing da realização, compra na mínima, venda na máxima, é completamente acaso. Não sei como é que eu posso ser mais claro sobre isso. Mas Cassiano, a escolha do preço foi exata. A escolha do preço foi feita dias atrás. Então assim, não foi algo que eu fiz hoje, magicamente, porque eu imaginei, através da minha mente evoluída, que o preço ia bater naquilo. E aí pode se perguntar outra coisa. Mas então o método da escolha do preço foi baseado em qual equação? Como é que você escolheu esse preço que deu tão certo hoje no último pregão do ano? Calhou de ser no último pregão do ano, que deixa mais mítico ainda. A escolha do preço foi feita com base no desconto que eu estava disposto a pagar, versus os R$8,00 que eram oferecidos, que são oferecidos pela Equifax, para realocar o capital em outras operações que nesse momento estão descontadas, sem ter que esperar o desfecho do processo como um todo, justamente por não saber onde é que vão estar os preços dos outros ativos daqui a um tempo quando esse processo passar. Então assim, nenhuma equação também. E ainda tem aquela terceira pergunta, mas justamente no dia de hoje, você deu a ordem e executou na lata, no último dia do ano. Eu venho dando essa mesma ordem tem dias, desde o momento em que foi tomada a decisão de vender com proximidade dos R$8,00, que eu tenho dado a mesma ordem. Então por acaso, dicas de passagem na primeira, no primeiro dia, na segunda-feira, pós a divulgação do negócio, da proposta, em R$8,00, ela chegou a bater R$7,64. E aí, tempos depois eu decidi que o preço para mim estava confortável no R$7,59, e aí acabei não pegando aquela e acabou pegando hoje. Então como eu disse, acaso, timing de mercado completamente acaso. E qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que a chegada, nesse momento da venda do ativo, positiva, dessa forma interessante que foi hoje, não vem de mágica. Vem de algo bem natural do ser humano, que no mercado financeiro o pessoal se recusa a usar em geral, na maioria dos casos. Mas que a gente do canal a gente pratica consistentemente aqui no canal. Que é o que? A tomada de decisão com base em racionalidade. É uma tática muito comum de todo charlatão maquiar a verdade, falar do que não se conhece fazendo parecer bruxaria, vale ler o mágico de Oz, a título de curiosidade. Quando se parece dominador do sobrenatural, você naturalmente, como instrumento performático, acaba subjugando as pessoas que não detêm o conhecimento e exercendo uma certa forma de poder sobre aquelas pessoas. O que ajuda bastante nesse negócio de ser influência. complicando-o, ao invés de simplificar, seja por uso de latim, equação ou pura e simples balela. Passa a impressão, você acaba se tornando algo genial ou mágico. Aliás, me vem várias seitas aí na cabeça. Além de ser muito mais fácil vender curso quando você faz todo esse misancene de que tem algo mágico por trás. mas a nossa consistência aqui no canal, no que tange as operações, que, diga-se passagem, o canal não vem de nada, vem da tomada de decisão consistente, baseada em racionalidade. Foi assim com Ap Vida, foi assim com Mills, foi assim com Minerva, foi assim com Login, foi assim com Carrefour, foi assim com Doutor Prev e segue. E agora com Boa Vista, certo? Então, assim, todas as operações abertas, a gente não tem nada para esconder aqui. Não teve bola de cristal para ver que a precificação durante a pandemia era absurda e tem seleções só comigo falando naquela mínima de 65 mil pontos no Ibovespa, não teve pó de pirilim-pimpim para ver que a pressão da PEC recente agora era excessiva sobre os preços e não exigiu a cueca do poder ou a espada de Tandera para comprar no dia seguinte do Joesley Day, esse talvez a galera mais jovem não saiba o que se trata, mas foi aquele evento durante o governo Temer. Só exige calma irracionalidade. A gente constrói posições com base nas teses de investimento e a gente reage às mudanças que vão ocorrendo. Bem informados e pensando racionalmente o que resulta em operações alinhadas que eventualmente por acaso são realizadas nas máximas ou quando compras nas mínimas do dia. Sempre compreendendo que esse não é o fator relevante, o realizar na máxima ou comprar na mínima. Esse é o fator abre aspas quero me gabar no churrasco da firma. Aqui no canal a gente ignora solenemente porque essa questão de ego só ajuda você a se afundar com o investimento. Quem vende o resto das teorias mirabolantes e mágicas está tratando vocês feito otário. Não existe qualquer possibilidade de timing de mercado com consistência. E se não tem o mínimo de consistência é chute. Hiperbolizando é como fazer um curso sobre como ganhar na mega cena ministrado pelo cara que ganhou na mega cena. A chance de você ter algum sucesso com base na mágica de ter esfregado o pé de coelho três vezes ou qualquer coisa do gênero é ridiculamente ínfima. Então a mensagem aqui é que tudo o que eu consigo fazer exige sim bastante trabalho da minha parte, exige sim absorção de bastante informação, exige sim um pensamento aprofundado em cima daquilo e tudo o que eu construí durante a minha vida de experiência profissional. Mas com o material que é disponibilizado no canal fruto desse trabalho, dessa experiência, dessa vida, você consegue fazer também. Sem mágica, pura e simplesmente com racionalidade. Não é por acaso que quando eu publico a operação aqui, como foi o caso da primeira venda um pouco atrás da Burra e Fada da Boa Vista, é seguido, a minha publicação é seguida de uma cacetada de gente seguindo o bonde, a galera que acompanha no canal fazendo um movimento muito parecido, muitas vezes, nesse caso da Boa Vista foi gritante, com ganhos absurdamente maiores. Enquanto eu estava tirando ali da Burra e Fada 14%, a gente ganha de 70, 80% em 20 dias, 30 dias. Certo? E é importante esse tipo de compreensão e mais importante do que isso, de que vem de trabalho, de que vem de operação com consistência, de que vem de uma análise aprofundada e muito mais de um pensamento de avaliação de longo prazo do que de chute no curtíssimo, é importante lembrar também que eu estou sempre aqui para ajudar. Certo? Então, justamente para poder construir com vocês essa capacidade de lidar com as coisas e destruir cada vez mais essa balela sem noção que hoje em dia é muito popular no mercado financeiro. Tudo o que você tem que fazer é voltar de Nárnia para o mundo real, deixar de lado papagaio de pirata. Por incrível que pareça, uma conta no Twitter, uma conta em corretor ou uma provinha de certificado não torna a pessoa um economista formado. E como diria Platão, dado que eu gosto de usar consistentemente essa filosofia, parar de ouvir gente burra. Eu estou parafraseando ele, ele falou em grego antigo. De qualquer forma, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e amanhã temos compondo a tese e vários bemos aí engatilhados, inclusive um explicando a troca de posições de Boa Vista com modal e por aí vai. Galera, beijão! Valeu!